A CIDADE NO BRASIL Mais um episódio e estamos a guardar a cocaína no momento chamada HoxDogs com o Pedro Olha, um Hoxton deste povo não trouxe roupa nenhuma Olha, eu sei, é para levar a... É para levar a Coke nas costas? Estou procurando um Escapedriver enquanto falamos Vamos ter de me... Tentar essa fala ou não? Vamos lá então A musiquinha aí a bater já Ai meu Deus Se não que Deus quiser Mas Deus não quer Não quero eu? Pedro ajuda-me Mata esses guys, mata esses guys Eu não tenho, mano, não tenho a Sniper Vamos lá a Clementine Returna o fogo! Estou lhe dando um carro! Você precisa levar a Coke Posso levar a Clementine de volta? Não acredito, não posso levar a Clementine de volta Desculpa Clementine, vais ficar aí abandonada Protegi a carrinha Clementine, não confio em ti Vamos lá Pedro, para onde agora? Jesus... Olha, é para ficar aqui adiante? Não Vem para onde então? É que não há aqui sitio nenhum para ir, não há objetivo Não há objetivo, onde devemos ir? Eu vou ficar ali atrás de você Ando Pedro Pô, isso é sério Fica para baixo do saco A Clementine ectal, vou segurar aqui Oh, só que aí embaixo Eu vi outro cachorro Só activem-o por 2 minutos Vamos lá, 2 minutos, vou juntar os borgos öxiii, por que os borgos não ligam? Pára, tem que ser os borgos que estamos não morindo Tem que ser aos borgos que estamos não morrendo Eles estão com boa luz não morrem com minhas armas Os borgos que não morrem com minhas armas, esquece Os borgos que disse Clementine está aí para esparar Ah, mais Bofias! Ah, mais Bofias! Ah, quem sabe vai ficar ali? Esqueça lá isso! Anda Pedro, só as escadas! Ah, nunca, já vou buscar o outro... Muito bom Bofias! Onyx? Shit! E aí homem, estás abusando não? Vamos lá Um Bofia a dar-me um BK Ah, eu levo-te na cabeça Eu levo-te na cabeça se fosse um Bofia Go, go, go for it! Go for it! Run! Clementine, foi um prazer Run Forest! Run! Todos os Bofias já estão a começar a levar as armas Leva a cocaína Leva a coca-cola para um sitio Percebido... Leva a Bofia aqui toda Pois claro que levam os Sharks, se não entrar aqui Ui, ah está a entrar um gajo boa Nice, nice, nice Olha o gajo A Bofia pega nos Sharks e desaparece Leva-me para outro ponto no mapa Leva-me para outro ponto no mapa Ah, depois vamos matá-los? Sim Quase lá Quase lá Quase lá É mesmo só aguentar os gajos Quase sempre emissões todas Este jogo teve um sucesso tão grande Que ao início não entendi porquê Eu comprei o primeiro logo quando ele saiu e não sei o que Mas eu próprio porque o jogo era muito repetitivo Só que isto pegou o meu modo, né pessoal Sim O jogo é assim mesmo muito mágico A premissa é que é interessante É muito mágico Mas torna-se divertido Posso destruir isto? Ok, Objective Activated Move the Coke Onde tem o Coke? Coca-Cola Onde tem o que é? Pedro, balas, rápido Piedra, balas, rápido Pega uma MAMO, aqui Vem cá Ah, peraí, que eu já meto Aqui Precisa ajuda E ai, tu ali embaixo? Oh, puta puta Onde tem o que é? Eu preciso de health Preciso de vida, maluco Oh man, eles mudaram o ponto da cena Nice É pra ser diferente Onde é que é agora? Oh, shit Oh man, é certo Eles estão mandando chacos para o chacos Guys, precisamos tomar as bagagens E é longe como o caral, meu Move, move, move Oh meu deus, o stress é tão difícil Hehehe Vamos Oh Adas Como é que toda a gente pega nas cenas que eu vou apagar? É Vai, vai rápido, vai para baixo Eu tenho a pressão que eu fará Grabar os bagas Eita, ele está muito baixo, eu quase encero a tua voz Ainda bem Eu ouvi o que disse Ah, ok Uh, precisamos abrir esta porta e eu não posso Eu não tenho nada para abrir a porta com Como é que é para abrir aquela porta, meu? Eu não tenho nada que possa usar Como não tens a dril? Não Não dá para usar nada, não é porta? Como é que eles já entraram? Foram dar a volta? Não, não É, dá para dar a volta E logo Isto é só de ser quatro ou de ser Levas a mais tiros se fores dar a volta Ok, vou tirar a cocaina lá para baixo Suponho que seja exatamente Just sprint, just sprint, ignore the cops O gajo está a me entregar isto, ok. Eu vou correr e vou impor lá, enquanto eu tenho tiros de todos os lados. Olha, estás me chamar a gajo, mano. Gajo, desculpe. Foste tu que atiraste? Fui. Bem pensado, bem pensado. Estou a subir em frente um bocadinho. Levo esse, levo esse. Vamos lá. Esperamos a Kencha, espera aí, espera aí Kencha. A armadura. Vamos lá agora. Olha a polícia aqui, olha a polícia. Não, não. Estou aqui. A polícia ataca de escudo aí. Como é que você está abaixo, mano? Parece que ele me mandou uma granada. Não tenho mais Papi, você está sozinho Eu sei, eu estou só a vir aqui para baixo Ok, vá abaixo, galera Agora Eu estou abaixo Eu estou abaixo Me dá Me dá Eu não posso mover Olha um... Olha um tigre vai me ajudar Vendo tigre Vendo tigre Vendo tigre Esquece, agora eu vou morrer Vendo tigre Vendo tigre Eu vou à volta dele Já foi É lá para cima, temos que ir, não é? Para já ainda não está definido É que é um helicóptero Já, temos de esperar Ficar sem balas, sem vida Tem polícia, todos os jogadores Agora E balas Você está aqui 3 minutos 3 minutos, eu não tenho de saúde Você tem de saúde? Nenhum deles tem coisa de vida Package? Tem aqui um Package Yellow Bull Há essas cenas Neste a Red Bull, ele é loubo Não sei o que é que isto faz, não faz a minha ideia Ah, para ser sincero, também não sei Mas, muito pessoal Isaac ao teu lado Não gosto da mira desta arma Caraca Eu não gosto desta situação precária Jesus pessoal Estão-me bem malucos, estou-me bem malucos, este jogo é tão divertido Os gatos da mesma, esqueça Sim, é verdade, eu trouxe a caçadeira e já me tinha esquecido O que é o mar numa secundária, a tua caçadeira? É Ok, vamos montar este gato malucos, Pedro cobre-me aí O que é o mar da esquerda? Men, peça a cobre, por favor Dallas Clementine, eu lembro que ainda tem dois episódios atrás Não foi no início deste Ah, a minha postulinha Básica Ah, da porta Ok, dois minutos mais Ah, evitar que eles subam estas escadas Eles estão a vir mais Estão a vir mais Um de cada vez Fazem a mira neles Eles estão a vir na escada Ixi, estou quase morto Uma outra caçade e estou morto Não se esqueçam Eu estou a curtir a música, esqueçam Pedro Estou aqui a morrer mas eu vou ter que ir com o pé E tipo Tu podes pôr a música igual a que tu quiseres Random ou pôr igual a do host É, eu tenho o random E se o host tiver uma música de cast não? Não ouves Obviamente Se for uma música do PC dele Eu não posso pôr por causa dos copyrights Não sei se fosse uma do meu partner Os meus partners têm alguma música que podemos usar Mas duvido que seja a música tão empolgante Por causa dos copyrights, como assim? Ah, se eu pus uma música que tenha Tipo cantada por que banda, seja que banda for É bloqueado, digo Tipo Ah, pois Mas o meu partner tem muitos muitos artistas que fazem música para eles Tipo que nós podemos usar como Lá na Freedom Só que duvido que algum desses artistas tenha uma música como esta mesmo épica Sim, você está sendo ajudado, amigo Obrigado, mano O que é este? Estou falando em baixo Esta arma dá um bom dano Ok O helicóptero está chegando, amigo Justo, resta aí Ai, a cabeça do gás, me toda torta O que o que você está fazendo? Ah, eu estou sem armadilha Então, eu tenho um paciente O que é aquilo verde no meu nome? Que verde no teu nome Ao lado do nome, tem uma sininha verde no meu É a tua cor Oh, está aqui, aqui, vem, vem Jesus Conseguimos viver primeiro aqui Isto é a primeira parte Pois é Por isso Dá-me lá fazer a segunda parte Por isso mete medo Fazemos este episódio mais pequenino Quanto é que demorou? 10 minutos ou mais? Não faço a mínima Nem eu Nem eu Mas pronto pessoal É este o nosso episódio E vamos voltar com a segunda parte em breve Diz adeus Pedro Então E voltamos já com a segunda parte desta missão épica Tchau 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 Tchau